Gente, para tudo e preste atenção que é um breve lançamento em Santo André, muito procurado. E é tão especial, Jump e Assunção, esse empreendimento, com o meu convidado que está aqui do lado. Ah, especial porque você quer, pobre de mim. Gente, o Rony Von está aqui apresentando esse projeto maravilhoso, aliás, já mando uma dica bacana. Deslumbrante, eu adorei. Em off nós estávamos falando, inclusive, em ocupação de espaço, no projeto, inclusive, do Guilherme Taqueda. Olha isso. É sensacional, esse paisagista, tão famoso, esse arquiteto, começou a fazer vários projetos fora do Brasil. Não só aqui, é lindo. Com certeza. Eu vou falar um pouquinho da localização, porque vale a pena mesmo, viu, gente? Há cinco minutos, o Shopping ABC é a 350 metros do Parque Central. É um privilégio você morar aqui, dê um salto aí na sua vida. E vou falar também, já aproveito para falar do lazer, que está incrível. É sensacional, até pomar. Até pomar, olha isso, gente. Tem beat tênis. Beat tênis, que chique. Está super em alta, né, Rony? Inclusive, ó, piscina adulta infantil, tem quadra, área de jogos de praia, como a gente disse, do beat tênis. São mais de 30 itens de lazer com muito conforto, com muita qualidade e localização excelente. Rua do Salto. Portanto, minha sugestão, dá um salto, dá um pulinho e vem aqui. Você vai amar. Gente, perfeito. Olha quem está fazendo um convite para você. Venha conhecer a maquete também, está bem bacana. Linda maquete. Que a gente olhou o decorado também. É um convite mais que especial e a gente espera você conhecendo o Jump. Tem o QR Code que está na tela, o Rony Bon que está te convidando. A gente espera você nesse breve lançamento. Vem pra cá. Beijo. Vem.